Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vim partilhar convosco um vídeo sobre mulheres que vocês têm que seguir no Instagram. Elas são uma inspiração, são artistas, são super talentosas e por serem pessoas que eu acredito tanto e que acredito que tenham um grande potencial e que podem ajudar muita gente, são pessoas que eu decidi vir partilhar convosco. Eu espero que este vídeo seja muito útil para vocês então e que vocês encontrem aqui neste vídeo, inspirações para vocês levarem no vosso dia-a-dia e bora lá para o vídeo, para vocês ficarem a conhecer estas mulheres incríveis. A primeira pessoa que eu vou falar é a Sandra, mais conhecida como uma africana. Então, a Sandra tem 21 anos, tem a minha idade e eu gosto muito do conteúdo dela e do conteúdo que ela partilha. Acho uma pessoa muito madura e identifico-me muito com ela mas ao mesmo tempo eu acho muita piada ao que ela partilha. Eu gosto muito a acompanhar, principalmente nos Insta Stories, adoro porque ela é super, super engraçada e tanto fala connosco sobre coisas super importantes como questões raciais e também Girl Power como, pronto, está-nos a mostrar cenas super divertidas e que do outro lado da câmera me riu imenso. Ela é super engraçada e ela é muito talentosa. Sem dúvida que ela vai crescer muito, ela merece muito crescer. Ela tem um estilo também que eu adoro. O feed dela é incrível e não é por ser todo bonitinho. É porque ela realmente transfera naquelas fotografias da pessoa que ela é. Ela é muito, muito simpática mesmo e se vocês quiserem conhecê-la um bocadinho melhor e acompanhar o trabalho dela, eu vou deixar aqui o Instagram dela e eu espero muito que vocês gostem realmente de acompanhar porque ela é incrível. Outra mulher linda que eu tinha que falar é a Carolina, mais conhecida por Dual Gypsy. Ela aborda temas super interessantes como autoestima, aceitação e amor próprio entre mais um milhão de temas. Há coisas nas quais eu me identifico muito com ela e ela é uma pessoa que até chegar a onde ela está agora, ela realmente já passou por algumas coisas e quem a acompanha há algum tempo sabe de algumas coisas que ela provavelmente partilhou no Instagram. O equilíbrio que tu encontras na tua vida e aquela felicidade que toda a gente quer atingir, ela não aparece assim de um dia para o outro e se ainda não percebeste isso, espero que tu percebas em breve. E nota-se que a Carolina é uma pessoa que está sempre à procura do equilíbrio dela. Eu vejo uma pessoa que está à procura dela, que está à procura de um equilíbrio emocional, físico, espiritual e eu gosto tanto, tanto dela e gosto muito de acompanhar a jornada dela. Ela é sem dúvida assim, é uma inspiração, tem uma alma super livre, ela é super corajosa, super aventureira e eu gosto tanto, tanto dela, a sério, tenho um carinho muito, muito especial por ela. E ela é sempre super disponível, já lhe mandei mensagem imensas vezes, se calhar me foi assim tantas, mas já lhe mandei mensagem muitas vezes e ela mostrou-se sempre super disponível a ajudar, super disponível a responder, sempre com os melhores conselhos que ela poderia dar e eu acho muito, muito incrível. E, by the way, ela lançou um podcast com a Sofia Mano, se eu não estou em erro, a Sofia Mano, ela costuma fazer imensos podcasts e convidou a Carolina para participar num e eu estive a ouvir e está incrível, incrível, incrível. Então vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês ouvirem um podcast destas duas lindas e que está muito, muito bom e de certeza os vai fazer pensar em algumas coisas. Outra pessoa que eu quero falar é da Joana. O user dela é Joana Briante, eu não sei se estou a dizer bem o nome dela, então peço desculpa se eu não estiver a dizer bem, eu realmente não sei como é que se pronuncia. E ela é uma fotógrafa. Eu adoro acompanhar o trabalho dela, é como cada fotografia que ela tirasse e cada fotografia que ela publica no feed dela, como se contasse uma história. Quando eu estou a ver as fotografias dela, é como se automaticamente tu pensasses numa história por trás daquelas fotografias e é como se automaticamente tu pensasses nas emoções, como se aquela fotografia te trouxesse emoções. Eu gosto muito, 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 muito do trabalho dela. Ela é uma fotógrafa incrível. A Joana, ela parece ser uma rapariga super simpática. Eu não me lembro se já falei com ela, se alguma vez lhe enviei mensagem ou assim, mas eu tenho que lhe dar os parabéns porque as fotografias que ela tira são lindas, lindas, lindas. Ela é muito talentosa mesmo e eu acho que nós vamos valorizar mulheres que têm talento e que têm a ousadia de arriscar naquilo que elas gostam. Então fico muito orgulhosa da Joana continuar a apostar na fotografia porque ela é muito, muito boa. Eu adoro as fotografias que ela tira. em breve, eu espero, se o universo quiser, eu espero fotografar com ela um dia porque ela é incrível e eu sei que tanto com ela como com a Carolina eu ia-me sentir completamente à vontade e completamente livre para tirar as fotografias que eu quisesse. Então gosto mesmo muito do trabalho dela. Outra pessoa que eu tenho que falar é a Elora. A Elora é brasileira e eu sou completamente apaixonada naquela mulher, a sério. Ai, até juro que pensar nela é como se fosse assim, ai, uma lufada de ar fresco, sabem? Ela tem a minha idade ou ela tem 21 ou tem 20 anos, é por aí. E ela é assim, uma inspiração do Caraças. Ela é um mulherão do Caraças. Eu sinto muita simpatia para com ela. Sinto que ela é incrível e é uma pessoa, estão a ver, tipo, quando andas nos Insta Stories e estás sempre, tipo, a avançar para a frente porque não aparece ninguém interessante. Prontos. Ela é a pessoa que eu paro para ouvir porque eu adoro ouvir as Insta Stories dela. E para além disso, eu acho que ela tem sempre um monte de coisas para ensinar. Ela é uma pessoa muito culta e para além dela ser uma pessoa que ela sabe muito e que é muito culta, ela está sempre a aprender e está sempre à procura de aprender cenas novas. Isso é uma coisa que eu admiro imenso nela. Ela também fala sobre amor próprio, aceitação, empreendedorismo, feminismo. Então, a sério, sigam-na porque ela vai-vos ensinar um monte de coisas da mesma forma que ela já me ensinou a mim. Ela é incrível, simplesmente incrível e vocês vão poder seguir o trabalho dela a sério. E eu acho que ela é uma pessoa que às vezes pode se sentir um bocadinho presa no mundo da internet porque ela já falou sobre isso, então foi algo que ela já disse. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem medo de ser ela própria. E ao mesmo tempo que ela não tem medo de ser ela própria, ela não tem medo de mostrar as fragilidades dela para um monte de pessoas que estão lá e que podem julgá-la a qualquer momento porque isso acontece. Entendem-se, malta? O facto de ela mostrar tanto as cenas que ela gosta, as cenas que ela faz, as cenas que ela adora, as cenas que a fazem crescer, o que ela estuda, o que ela aprende, da mesma forma que ela mostra as fragilidades dela e aquilo que a deixa triste, que a deixa feliz, um monte de coisas acervam-se mesmo, mesmo, mesmo do trabalho dela. E o último Instagram que eu tenho para vir partilhar convosco, mas se vocês gostarem deste vídeo, se deixarem muitos likes e se me pedirem aqui embaixo nos comentários eu posso trazer mais vídeos deste estilo para vocês. é da Ioana. Então, a Ioana é brasileira também, não sei a idade dela, honestamente, e ela é das minhas artistas favoritas do momento. Ela pinta telas, é super talentosa. Eu tenho muita, muita vontade de um dia, quando estiver na minha casa, ter uma tela dela assim bem grande, ocupar uma parede inteira porque ela é tão talentosa e as telas que ela pinta a mim, transmite-me tanta tranquilidade, tanta paz, tanta inspiração. Ela é simplesmente incrível. E para além da artista incrível que ela é, ainda é uma mulher do caraças também. E mesmo com a dificuldade de viver num mundo artístico, pelo ponto de vista dela, que é mais em termos de pintura, de criar e assim, mesmo que seja complicado, porque ela já mostrou o que era complicado, ela não desiste e ainda bem porque ela é muito talentosa mesmo e se ela desistisse estavam a perder um talento do caraças. Ela é muito talentosa, a sério. As telas dela são lindas, eu espero mesmo mesmo o dia, quando tiver a minha casinha, conseguir encomendar uma tela dela porque eu não sei se ela envia para Portugal, ela mora no Brasil e ela é mesmo, a sério, incrível. Gosto mesmo de acompanhar o Instagram dela e de certeza que vocês vão adorar também. Já tinha pensado neste vídeo há imenso tempo. Eu acho que é super importante nós partilharmos com outras pessoas aquilo que nós gostamos, as pessoas que nos fazem crescer e que nos inspiram também e estas... Uma, duas, três, quatro, cinco, tive que contar, desculpem. E estas cinco mulheres são realmente mulheres do caraças, são uma inspiração, são super talentosas, super criativas. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e se vocês quiserem que eu traga mais vídeos deste género, não só com mulheres, eu posso trazer com homens também porque eu também sigo muitos homens, muitos homens incríveis no Instagram. Então se vocês quiserem que eu traga mais vídeos deste género, digam-me aqui em baixo na caixinha de comentários para eu saber e também deixem muito, muitos likes para eu saber o que vocês querem. E se tais nova aqui, by the way, eu sou a Sofia, não te esqueças de subscrever no botãozinho vermelho para crescermos cada vez mais e tornar-vos esta família cada vez maior e ficar super feliz porque, vá, admitam, outras também ficam felizes, certo? Pelo menos por mim. Por isso, um grande beijinho para vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!